Por favor, só um canhão seguidor aqui na galera Esse som vai pra todos os fãs de uma banda irlandesa chamada U2 Esse som aí a gente vai estar mandando especialmente pro senhor Gervásio de Brito que tá lá no céu Esse som aí, senhor Gervásio, esse som aí vai pra você Esse som eu quero cantar com vocês, galera, só pra iniciar Se a storm set in your eyes, se a storm is facing your side I'll wait for you It's like him, the twister fate, that of me she makes me wait And I'll wait without you Só vocês, galera Esse som aí é rico demais, galera To the tom in the stars short Giving all the armor on They won't wait Or I will Live in the dark in the Who is no without you With no without you With no without you And give yourself away And give yourself away And give, and give, and give, and give yourself away And give, and give, and give yourself away My hands are tied Nobody can shake on a limb Nothing will, and, nothing left to lose And give yourself away E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL